Olá gente, tudo bem? Para quem não me conhece aqui é a Joana Bergamaschi, pode me chamar de Jo, sinto-se à vontade. Então, algumas pessoas me perguntaram como que eu me locomovo aqui na minha casa, como que é a acessibilidade aqui. Então, alguns pontos já estão adaptados, a acessibilidade está boa. Tem algumas coisas ainda que eu tenho que arrumar, que eu estou arrumando ainda, mas na maioria eu consigo me virar muito bem aqui. Então, eu vou, estou aqui no meu poçante e a gente vai dar uma volta, tá? Ficam aí, fiquem aí. Então, dando sequência ao tour da minha casa, aqui eu vou entrar na cozinha, tem uma rampa, uma rampinha, porque tinha um degrau. Nessa porta aqui é a lavanderia, nem vou abrir, que está uma reviravolta lá dentro. Aqui na entrada da cozinha tem outra rampa, que dá acesso à cozinha. Então, eu tentei adotar o estilo mais minimalista, eu tenho menos móveis, menos decoração, é uma mesa com oito cadeiras. Lá no fundo a gente tem uns cantinhos com algumas plantinhas, do outro lado também. Aqui é um mural com fotos. Tudo menos é mais para mim. E deixa eu ver aqui. A minha geladeira com recados grudados, vida real. Quem não tem um recadinho grudado na geladeira, que atira a primeira pétala. Aqui é o meu forninho. Aqui em cima, gente, era o lugar do micro-ondas, mas eu não aguento colocar as coisas no alto, porque quando eu fiz essa cozinha, ainda tinha força nos braços. Aí eu fui obrigada a descer ele. Fui obrigada a descer ele aqui para a pia. Aí fica mais fácil para mim manusear ele. Aqui é o nosso purificador de água. Aqui é a minha pia. Vida real com louça para lavar. E o meu fogão. Então, os meus mantimentos que eu uso diariamente, eu deixo o mais próximo possível do fogão, porque quando eu vou cozinhar e lavar a louça, na maioria das vezes, eu fico de pé encostada na pia. Então, tem que estar tudo perto de mim, porque eu não tenho como ficar andando para lá e para cá. Quando eu estou muito cansada, eu sento no poçante, lavo o louço e faço o que for preciso. Mas muita coisa, eu fico equilibrada na pia. Aqui é a mesinha que a gente toma café, come uma coisinha. Assim é a minha cozinha. De novo, a decoração são plantinhas e é só. Então, a minha casa tem poucos móveis pelo chão, porque eu tenho que andar com o meu poçante, né? Eu ando um pouco quando há dor, ou segurando pelas paredes, mas eu uso bastante ele também. Então, é assim, é muito simples, eu não tenho muita decoração. As poucas decorações que eu tenho são plantinhas, são minhas plantinhas, é o que eu tenho de decoração. E aqui também tem uma decoração linda e maravilhosa, que é a minha gata, minha queridinha. Mais plantinhas. E esse aqui é o meu andador. Ele é bem versátil, ele é muito bom. Então, depende do lugar, se eu não posso entrar de maneira alguma com o meu poçante, eu uso esse andador. Olha aqui, gente, como ele é bom. Ele tem freio aqui, ele freia, ele é muito bom. Mas como eu fico muito pouco de pé, é raro eu levar ele a algum lugar para me usar. É só por grande necessidade mesmo. Então, é o meu sofá, é aquele sofá antigo. Gente, esse sofá meu, olha, não tenho vergonha de falar, ele tem uns 35 anos. E eu vou reformando, vou usando, reformando, vou usando. Ele está aqui. Aí. Mais plantas, tudo pequenininho. Eu gosto muito da espada de São Jorge. Ah, esqueci o nome científico dela. É aquela dura, né? É fácil de cuidar. Então, eu gosto muito dela. Chegando mais aqui para frente, tem a porta de entrada para a sala. Tenho mais uma mesa aqui. Mais uma mesa com mais plantinha. Uma janela, né? A janela da sala. Por causa da claridade, né? A imagem não fica muito boa. Mas, tá bom. Olhando por outro ângulo, né? Da janela para frente, a gente vai indo. A gente vai indo. Aqui é a minha televisão com o meu rack. Um rack simples. Antigo também. Bem antigo. Com a televisão. Essa poltrona aqui, onde a madame está, ela é disputada pelo marido e por ela. Os dois gostam dessa poltrona. Por incrível que pareça. Ai, meu Deus. Olhem esse quadro. Esse quadro nada mais é que um quebra-cabeça. Eu vou chegar bem de perto aqui para vocês verem as pecinhas. Olha. Olha que legal. É um quebra-cabeça, não é bacana? É a cordilheira Dolomitas. Esse quadro, olha, faz mais de 20 anos que eu e meus filhos montamos. E ele está aí até hoje. Para mim, ele tem memória afetiva. Ele não é um quadro de valor. Mas, para mim, tem valor afetivo. Memória afetiva. Eu estou dando essas balançadinhas porque eu estou me equilibrando aqui para gravar. Mas não é legal? Olha só. Não é obra de arte. É uma memória afetiva, para mim. Muito lindo. Ele tem 3 mil peças. Ai, demorou para montar. Mas foi uma glória. Ele ficou muito bonito. E eu gosto muito dele. Esse aqui é o meu quarto. É o lugar de descanso da guerreira, né? Da guerreira e do guerreiro. Muito simples também. Não tem muita coisa. É um guarda-roupa. A minha TV, que eu amo, que eu não abro mão para assistir minhas séries e seguir vocês no YouTube. Por causa da claridade da luz, a imagem não vai ficar lá, essas coisas, tá? Só para ter uma noção da simplicidade que é o meu quarto, olha. Eu não tenho praticamente nada nos criados mútuos. Aliás, nas mesinhas de cabeceiras, né? Eu não tenho praticamente nada porque eu derrubo as coisas com muita facilidade. Então, eu não tenho nada. Praticamente nada. Abrindo aqui, tem o meu banheiro. Peraí, deixa eu dar uma ré aqui. Dá uma rézinha. Aqui. Abrindo aqui o meu banheiro. É bem simples também. Não tem muita coisa. Eu ainda estou... Vou fazer umas adaptações nele para mim, porque ainda ele não está tão bom para mim. Vou fazer umas adaptações. Hi. Take me away I wanna run to you every night Let me hold your hand I wanna stay with you every night Take me away Transcrição e Legendas por Query